Nesse vídeo faremos a apresentação de como utilizar o Blender para simular a construção de uma casca esférica a partir de um círculo. A primeira coisa eu vou deletar o objeto que já é apresentado por default no Blender e vou adicionar um objeto que está aqui nessa opção e vou pegar um círculo. Eu já criei um círculo de um certo tamanho, se eu pressiono S eu consigo aumentar o tamanho dele. Depois dele feito eu posso ver na vertical que o círculo é composto de pequenas arestas, dispostas angularmente distintas de uma a outra até compor a circunferência. Essa é a ideia geométrica do que é chamado em composição 3D de Mesh. O que eu vou fazer é usar uma ferramenta que permite fazer a seleção dele, então eu saio de Object Mode e passo para Edit Mode. Em Edit Mode são habilitados esses botões que eu posso pegar a aresta, eu posso escolher qualquer uma das arestas e selecioná-la. Eu posso mostrar que a seleção é esse objeto branco em torno do objeto preto aqui. Com isso eu posso ir nas opções, na verdade ele tem um recurso chamado Strut. Usa inclusive a palavra em inglês para português quando você vai fazer uma extrapolação de uma figura geométrica espacialmente, nesse caso dentro de uma rotação. É isso que eu quero, então vou selecioná-la. Ela por padrão já me põe a rotação em Z e não é a rotação onde eu quero que vai ser dentro do próprio plano. Então o que eu vou fazer é mudar a rotação de forma que ela seja em torno de Y, porque daí ou seja, eu tenho as distribuições em verdes aqui em X e posso girá-la em torno de Y. Vai compor mais ou menos o que eu faço nas minhas figuras. E aí o lance é para conseguir se dispor de uma forma em que você veja o efeito Strut e clicando num dos mais que aparecem no Strut, fazer o desenho da figura geométrica em questão. Para visualizar eu vou me afastar um pouco e mostro o resultado de uma delas. Eu posso mostrar isso sendo feito sucessivamente, indicando a ferramenta de seleção, daí selecionando mais uma aresta e pondo a ferramenta Spin, para usar um Spin. Aí eu posso mostrar mais uma sendo construída e gradativamente mostrar como a casca esférica é construída a partir da rotação dela em 2πR, sendo que o R é o pequeno raio onde ela está girando na posição em que ela se encontra na circunferência e gradativamente para gerar a casca esférica. Vou terminar pelo menos até o vértice, onde tem esse triângulo aqui. E uma das coisas interessantes é que até quanto você pode fazer essa rotação? Vou fazer ela em torno de todo o X e ela gira em torno de 2πR em torno desse X. Então, Spin novamente. Então, eu vejo a composição. Sempre tem que usar a ferramenta Select e Spin em torno do objeto. Ele não está com um Snap ligado. É o que tornaria mais precisa a finalização da extrusão. Ele compõe este aqui. Não tem ordem específica. Às vezes, precisa mudar o zoom e a orientação para ver a aresta. muda para a seleção e novamente Spin e posso fechar a figura nesse lado. Mantenha uma certa transparência que eu consegui enxergar do outro lado. Aí é possível compor toda a esfera com isso. É isso que eu queria deixar registrado agora. dê até o seguinte capítulo eu vou 들어� Obrigado.